Salve, salve devotos, 6 da manhã comigo com o Rap Show, deixa o like, se inscreve e não esqueça meu querido, ative o sininho de notificação, lembrando aos senhores que este conteúdo é um oferecimento de Lobo da Bet, afinal de contas com Lobo é renda extra no seu bolso com trade esportivo, gente, eu estou no Lobo desde janeiro desse ano e está legal demais, utiliza o cupom que está aqui na descrição, que você vai pagar apenas R$ 79,90, isso mesmo que você escutou, você vai pagar R$ 79,90, é barato demais, vale muito a pena, eu recomendo pra valer, se você está buscando renda extra, pode ir certeiro, que com Lobo você faz, eu quero te recomendar também a Autotruck, afinal de contas proteção veicular de verdade, é com a Autotruck, primeiro, atendemos em todo o Brasil, segundo, atendimento humanizado, terceiro, você vai ganhar uma camisa oficial do Galo, quarto, atendimento em todo o Brasil, mas peraí, você já falou isso, mas não rapaz, deixa eu te explicar, você que mora em outro estado, a Autotruck também faz a proteção veicular do seu carro, ela faz a vistoria online, então não perde tempo não, é um preço menor, cabe no seu bolso, é com a Autotruck e Loja do Galo, afinal, a coleção 2022 está em promoção, você pode comprar a camisa 1, 2 ou a 3 por apenas R$ 199,90, claro que individualmente, então não perde tempo não, a coleção 2022 está ao seu dispor e te esperando, Loja do Galo, e meu amigo, vou te recomendar a melhor plataforma de investimento do mercado, é a Zulotrade, primeiro, ela é avalizada pelos grandes bancos do mundo e do Brasil, segundo, ponto, tem a melhor ferramenta de análise, você consegue identificar onde que o cara lá, aquele trader famoso, ganha, perde, o que ele faz, o que ele não faz e estudar o caso dele, terceiro, é gratuito, você não paga nada, e quarto, e o melhor, você consegue fazer o coptrade, o que é o coptrade, você imagina aquele investidor que compra e vende, a carteira dele é pública, você vai colocar a carteira sua para copiar dele, então tudo que ele vender, você vende, tudo que ele compra, você compra, claro, proporcional a sua carteira, o link está na descrição, Zulotrade. Bom, vamos começar falando de Vitor Mendes, afinal de contas, Vitor Mendes está mantendo a forma física com o personal e quer voltar a jogar bola, e ele resolveu cooperar, e está escrito o seguinte, lá na central do Flu, Vitor Mendes negocia acordo com o MP para voltar a jogar, zagueiro mantém a forma com o personal enquanto aguarda desfecho das conversas, o Fluminense vai avaliar internamente a possibilidade de reintegrar ou não o jogador, dependendo do que for decidido no acordo com o Ministério Público. Bom, vou dar minha opinião sobre isso, que eu acho que é um caso um pouco polêmico, mas eu acho que vale a pena. É uma situação um tanto quanto ruim, uma situação chata, afinal de contas, o Vitor Mendes entregou num esquema fraudulento e prejudicou a equipe anterior dele, mas eu também acho que as pessoas não devem ser julgadas para sempre, eu acho que a penalidade não pode ser eterna, né? Ele errou muito feio, errou rude. Então, eu, eu, como o Brasil não tem dessas coisas, né? Porque o Brasil é um país imbecil, né? Ai, você não pode fazer sei lá o quê. Eu, se fosse para fazer um acordo com o Vitor Mendes, teria que ser o seguinte, Vitor Mendes, beleza, a partir de hoje, nos próximos dois anos, a forma que você vai ser penalizado é a forma que mais vai doer para você. Contrato, todo o contrato seu, seja pessoa jurídica ou pessoa física que você fizer com a equipe, terá que ser apresentado ao Ministério Público e metade desse valor será doado de cestas básicas, metade do seu salário, isso mesmo, de cestas básicas para instituições escolhidas pelo Ministério Público. E pronto, cara. E aí, meu amigo, é dois anos cumprindo isso aí, ajudando a população, tentando reverter. Eu acho que esse é o melhor critério, tá certo? Essa é a melhor forma de você punir. Eu acho que você te banir o cara do futebol não vai resolver nada. O que vai resolver é o quê? Você pegar esses caras que comentam, começam a tentar fraudar a coisa toda e esses caras doerem no bolso. Eu acho que quando dói no bolso, irmão, aí a coisa resolve de vez. Bom, deixa o like, se inscreva enquanto eu parto para o próximo tempo. Você concorda com a minha opinião? Talvez não. Quero a sua opinião aqui. Brasileirão, informação, informação importante. Afinal de contas, é sobre o Mineirão. Senhoras e senhores, o Mineirão soltou uma nota dizendo o seguinte, vou ler para vocês aqui, tá? Mineirão anuncia decisão importante para preservar o gramado. Com a volta do Cruzeiro e o gradativo adiamento do Atlético de mudança de casa, o Mineirão tem feito esforço para readequar sua agenda de eventos e programações com jogos de futebol posteriormente indicados pelos clubes para o estádio. Os eventos do gramado estão sendo remanejados em diálogo com os produtores para outros espaços com a esplanada e estacionamento, disse em nota a Minas Arena. Bom, isso vai dar um alívio muito grande sim. Sempre houve Atlético e Cruzeiro em gramado do Mineirão e o gramado sempre foi top de linha. O problema não é o excesso de jogos, e sim o excesso de show que está prejudicando. Mediante um cenário onde os shows vão sair de forma gradativa dos gramados e depois vai ficar só o Cruzeiro e alguns eventos, aí a coisa vai andar bem. Mas a verdade seja dita, enquanto houver eventos, a quantidade de eventos que vão sendo feitos no gramado, o Atlético pode abandonar o Mineirão. Pode ficar só o Cruzeiro, que não vai ter condição legal de jogo. Vai ser aquele pasto que é o Mineirão. Verdade seja dita. Bom, agora vamos ver o que a Minas Arena vai fazer, quantos shows vão ser realocados lá para fora. Mas um benefício imediato tem bilheteria completa para as equipes, porque você vai conseguir colocar todo mundo para dentro, né, nos dias de jogos, mesmo passando ali por uma área de shows. Isso é muito importante, isso é muito bom. Que bom que essa atitude foi tomada tardiamente, né? Muito tardiamente, muito de forma descabida, muito demorada, né? Essa é a grande verdade, já era para ter feito isso há muito tempo. Bora para o próximo tema. Bom, o Filipão falou algumas duras verdades e alguns outros pontos que eu queria dividir com você. A primeira, as duras verdades que ele disse é o seguinte, é a verdade de um time que não tem condições. Ontem eu passei o vídeo para vocês da questão do Alan, né, onde o Filipão confirma a nossa tese que ele não pediu para segurar o Alan. Mas além do que ele fala sobre o Alan, ele deixa claro como a luz do dia, que ele não está ali para segurar atletas e ele não está ali para barrar o futebol, as vendas. Porque ele sabe que o clube necessita, sim, urgentemente fazer vendas, urgentemente trabalhar desta maneira. Não há condições do Atlético hoje sem a SAF funcionar, porque o endividamento bancário, ele é oneroso demais. Tanto é que a SAF vem para fazer uma liquidação geral dessa dívida. Então, na boa, senhoras e senhores, verdade seja dita, o grande problema do Atlético com as dívidas vai acabar a se encaçar, vai vir, vou dar uma notícia importante aqui. Mas, 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 isso é importante dizer, o problema hoje de fluxo de caixa só vai ser apaziguado de duas maneiras. Primeiro, com algumas premiações. Segundo, com uma grana no final do ano que deve entrar para o Atlético, referente a direitos televisivos do brasileiro, que é posição, quantas vezes você passou na TV. Então, no momento que o Atlético tem de opção é venda. Não existe outra opção que não seja venda, não existe outro caminho que não seja esse, senhoras e senhores. Infelizmente é assim. E agora o Filipão está resignado. Mas também o Filipão disse isso aqui e eu gostei demais, saca só. O que é o puxa-saco? Não, vale sim pela conversa que eu tenho com todos os atletas, pelas coisas que vêm acontecendo. Quer dizer, hoje eu conheci um pouquinho mais do Pavon, porque o Guilherme Scilotto me deu algumas colocações sobre o Pavon, porque ele ficou feliz que eu viesse para o Atlético, que é um amigo que eu tenho já há muito tempo. Zarate eu conheci algumas coisas hoje nos vídeos que eu vi do 2021, que ele joga pela meia, mas pode fazer uma ponta direita, um trabalhinho que a gente às vezes por ali pode fazer. Então uma série de coisas assim eu vou conhecendo e vou conversando com os jogadores. Ah, não gosto disso, não faço aquilo. Faço. E aí a gente vai, numa hora a gente vai se acertar mais que muitas vezes em 10 horas de treino ou qualquer coisa assim. E o que o Hulk falou é o que a gente vem fazendo aqui desde ontem, conversando com o pessoal, vendo melhor possibilidade. E hoje eu gostei do time, gostei da movimentação, agora há pouco falei ali que eu gostei de um atleta, nunca fui treinador, porque eu joguei sempre contra e que é um zagueiro que eu fiquei muito satisfeito. Então devagar a gente vai conseguindo e conversando, mas treinando bastante, porque eu vou aproveitar esses treinamentos que a gente vai ter para que bola parada, onde é que nós tomamos um gol de rebote. Eu tenho que corrigir. É uma coisa que eu tenho que ver a situação para não tomar esse gol. Bola parada, onde é que nós nos colocamos direitinho, uma série de coisas. E vai dar para fazer e eu estou satisfeito. E falando, se consegue. Mas treinando é bem... Tá aí. Tá aí o que o Filipão disse. Muito importante essa fala, principalmente ali com o rebote. É um problema grave que o Atlético tem. Bola parada é um problema grave que o Atlético tem. A observação dele de Zarate, Pavon e de Gemerson é muito importante. Faltava isso, né, cara? Um bate-papo ali para o torcedor. Porque muitas vezes é para pensar na imprensa. Não, cara. É para o torcedor. O torcedor entender o que está acontecendo. Ter a liberdade e conseguir entender. Legal demais. Parabéns, Filipão. Bora para o próximo tema. Verdades duras, como disse, que tem que ser vendido, que tem que acontecer. Mas também um afago boa do coração do Atlético. Bora falar de Carrascal. Senhoras e senhores, alguns inscritos vieram me perguntar se existia a possibilidade de Carrascal jogar no galo. Então, antes de tudo, vamos falar com você quem é Carrascal, né? Carrascal é um jogador colombiano de 25 anos, 1,80m, multicampeão, tá? Vencedor da Taça da Rússia, vencedor da Recopa Sul-Americana, troféu dos campeões, campeão do Campeonato Argentino, campeão da Copa da Argentina, com um contrato até 30 dos 6 de 2026, avaliado em 7 milhões de euros. Foi contratado em julho do ano passado, tá? 36 jogos, 6 gols, 5 assistências. Foi 53% do tempo como titular, tá certo? Começou no milionário, foi para o Sevilha, depois foi para o time ucraniano, volta para o Sevilha, vai para o River Plate, volta para o River Plate comprar, depois vai para o CSK Moscou, volta para o River Plate, e aí o CSK Moscou resolve comprar o jogador. Jogador de alto nível, tem 34 jogos nessa temporada, 6 gols e 6 assistências. É um meia criativo, né? Bom, notícias dão que alguns clubes brasileiros sondaram a situação do Carrascal para trazer ele para cá. O Internacional está tentando, o Vasco da Gama está tentando, e aí alguns inscritos chegaram e falaram se conseguiram avançar, principalmente o Internacional conseguiu avançar alguma coisa e tal, aquela coisa. Inclusive a revista Colorado traz uma matéria assim, o empresário revela que se CSKK aceita emprestar Carrascal. E olha o que o empresário disse já respondendo a sua pergunta, né? Não há possibilidade de empréstimo, impossível. E aí eu conversei com uma pessoa dentro do Atlético perguntando o seguinte, houve algum tipo de sondagem pelo Carrascal? O que me foi me dito, nunca houve nenhuma sondagem. Então todas essas especulações que vocês estão fazendo não conferem. Então o Carrascal não é um jogador que o Atlético tentou ou vai tentar. Até porque custaria um preço alto e o CSKA Moscou só libera numa venda. Agora eu quero falar com você sobre a SAF do Galo, uma notícia sensacional, pesada e interessante. Bora lá. Bom, vamos falar sobre a SAF do Galo. Senhoras e senhores, o que está acontecendo agora na SAF do Galo é o seguinte, o Atlético Mineiro já percebeu de uma forma muito clara que não vai ter um investidor diante do projeto que o Galo quer. E o projeto que o Galo tem é um time multicampeão que no primeiro momento entenda que tem que ser quitado as dívidas, que não dá para fazer redução de custo, que tem que buscar lá em cima para aumentar receita, para aumentar patrimônio, para aumentar tudo. É o caminho mais esperado, mais explicável e mais interessante. Repetindo para você entender melhor, o objetivo do Galo é que o comprador novo venha, e este comprador ou comprador diz que este comprador venha e queira manter um Atlético lá em cima. Não reduza demais o custo para poder ter uma lucratividade, para poder trabalhar devagarzinho e arrumar a casa aos pouquinhos, aos pouquinhos. A intenção do Atlético é o quê? Um grande valor à vista para dar uma quitada boa no débito, e essa é a grande bomba bancária, mas o restante da dívida seria paga a longo prazo, 4 anos seria isso. Que longa dívida seria essa, Repshow? Seria dívida com empresários, dívidas trabalhistas, por isso o Atlético vem fazendo acordo em todos os seus processos. E o objetivo é dinheiro para quitar a dívida bancária, que é essa que sufoca e estrangula o orçamento. E o restante das dívidas na SAF, do modelo que foi parcelado, reparem bem, o Atlético vem parcelando tudo dentro de um prazo de 3 a 4 anos. Com este parcelamento, a SAF, a associação, teria um dinheiro direto da SAF e pagaria. Outra informação bombástica que eu tive é que empresários estrangeiros estão praticamente descartados. Claro que ainda há conversa com alguns, um fundo europeu muito forte, existe um fundo árabe que também está tratando, mas nenhum está topando este modelo de SAF que eu expliquei para vocês. Então, diante deste cenário, o Atlético já providencia uma SAF a la mineira. Eu vou fazer um programa exclusivo no domingo para a gente falar de SAF, para eu tirar todas as dúvidas, compradores, como é que vai ser, porque ali você vai entender melhor. Bom, essas eram as informações que eu tinha sobre a SAF. Gostou, deixou o like, se inscreveu? Bora para o próximo e último tema. Que história é essa? Verdade dura, vestiário quebrado. Só diz o senhor, o vestiário do Atlético está quebradinho da Silva. E é isso mesmo que você escutou. Mas sabe o que não está quebrado? Antes de eu falar disso, é a Golcase. Afinal de contas, com a Golcase, você compra a capinha personalizada do Galo ou de outros times, está certo? Onde você pode pôr o seu nome e o número que você quiser. É simplesmente maravilhosa as capinhas da Golcase. O link está na descrição. É só você usar o meu cupom GOALVINEGRO que você vai ter os seguintes benefícios. Primeiro, frete grátis. Segundo ponto, mais desconto do que já tem. Terceiro ponto e o melhor de todos. Comprando duas capinhas, você ganha mais duas capinhas. É sensacional a Golcase. O link está na descrição. Capinhas licenciadas pelo Galo. Bom, vamos falar aqui. Uma informação que é do Vardison Fernandes. Olha o que ele fala. Ele, o Filipão, foi informado pelo diretor Rodrigo Caetano que o maior desafio do Filipão será recuperar a autoestima do elenco. O elenco está machucado. O ambiente do vestiário é ruim. Olha isso, hein? Ele, Filipão, terá que refazer um trabalho psicológico muito grande a fazer, a recuperar o ambiente, a motivação, o acolhimento do elenco. Esse foi um dos fatores decisivos na escolha do Filipão e que ele já veio sabendo disso. Informação do meu querido amigo Vardison Fernandes. Bom, senhoras e senhores, o grande lance sobre essa história toda, a grande questão sobre essa história toda é que já se imaginava que isso poderia estar acontecendo. Por mais que os jogadores falassem que o Kuder era bom, era bacana, a verdade que algumas vezes ele jogou na cara do elenco, como não é verdade dele, pessoal dele, do que ele acreditava que o elenco não tinha condições, que o elenco era isso, que o elenco, machucou alguns jogadores. E os jogadores são muito mais unidos com eles mesmo, que com o técnico, é óbvio. Então, foi uma verdade dura, mas necessária. É polêmica? Nada. É a verdade. E tem que ser dito, o elenco está quebrado, o elenco está machucado, o elenco tem que ser recuperado agora. Quando é assim, meu amigo, existem rachas, existem brigas dentro do elenco e tomara a Deus, que agora haja uma união e esse elenco se nua. Gostou do vídeo? Deixou o like? Se inscreveu? Atirou o vídeo em inovação? Legal demais, pois a Loteria Mineira está com você. Não perde tempo, tá bom? Faça sua fézinha agora no primeiro cadastro, no primeiro depósito, bônus dobrado. E a Arena MRV, pois se o Galo é a sua vida, a Arena MRV é a sua casa. compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcelando de 12 vezes e pagando piques à vista, tem um belo desconto. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, tamo junto, valeu, tchau e fui!